Apoie o canal Silas Mega se inscrevendo, ficamos agradecidos, vamos direto à notícia. O filho do governador Ronaldo Caiado, Ronaldo Ramos Caiado Filho, de 40 anos, morreu na manhã deste domingo dia 3 em Nova Crixás, norte de Goiás. Ele era formado em administração e era filho do político com a primeira esposa, Thelma Gomes. Ainda não há informação sobre a causa do falecimento. O governador recebeu a informação da morte do filho enquanto estava junto com a esposa, Gracinha Caiado, em uma das missas de encerramento da festa do Divino Pai Eterno em Trindade. A assessoria de imprensa do governo estadual divulgou uma nota lamentando a morte do filho do governador. É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Ronaldo Ramos Caiado Filho, filho do governador Ronaldo Caiado e de Thelma Gomes. Ele morreu neste domingo, 03-07, aos 40 anos. A família enlutada pede a todos orações para enfrentar este momento de imensa dor. O velório será às 18h30 no cemitério Vale do Cerrado. Caiado participou da missa das 5h45 e depois se encontrou com padres de Trindade. Depois, participou da celebração das 8h, mas saiu antes do fim. A morte de Ronaldo Caiado Filho aconteceu no mesmo dia do aniversário da irmã, Maria Caiado. Em nota, o prefeito de Goiânia Rogério Cruz, republicanos, lamentou a morte do filho do governador. Poucas notícias podem ser tão tristes quanto a do falecimento de uma pessoa jovem, que tinha uma larga e enriquecedora trajetória pela frente. A partida causa-nos um imenso vazio, embora saibamos que as memórias felizes haverão de se eternizar. São elas também que nos consolam nos momentos mais difíceis, escreveu. A prefeitura de Aparecida de Goiânia também divulgou mensagem de luta. Em nome da população de Aparecida, eu e a minha esposa Sonara Santana deixamos aqui nossos sentimentos e condolências ao governador Ronaldo Caiado, a senhora Thelma Gomes, mãe de Ronaldo Caiado Filho, e a toda a família pela perda do seu filho querido, diz o comunicado assinado pelo prefeito Vilmar Mariano. Deixe seu like em sentimento a essa vida que se vai. Apoie nosso trabalho se inscrevendo para ver os próximos vídeos. O canal Silas Mega agradece a todos vocês. Obrigado.